Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, esse favorito que tá bem aqui no coração enraizado. O segundo link que está na descrição será o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, quase não saiu. E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, como você vê nessa montagem maravilhosa. Ó, como ele fez isso? Será que está preso em sua parede? Ó, 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 como é feito esse efeito maravilhoso, né? Enfim, então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, aproveita essa oportunidade e abre uma conta aí através do meu link pra ter acesso a esse desconto, tá? É só pra quem ainda não tem conta na Binance. Galera, a Marathon Digital Holdings, que é uma empresa de mineração de Bitcoin, de criptomoedas lá nos Estados Unidos, ela revelou aí um plano pra atingir cerca de 70% de neutralidade de carbono para suas operações de mineração de criptomoedas. Então eles planejam reduzir aí a sua pegada de carbono construindo um novo data center, que hospedará aproximadamente 73 mil máquinas de mineração de Bitcoin. E eles estão contratando a ação de um parceiro pra realizar essa operação aí pra eles. E a gente sabe que, na verdade, esse tipo de ação não é tão assim do interesse dos mineradores em sua maior parte, porém as grandes empresas, como tem o nome azelar, como tem o vislumbre aí da possibilidade de uma boa presença na bolsa de valores e tudo mais, é muito interessante trabalhar com esse tipo de coisa. Então vamos ser sinceros, tá? Se ninguém tivesse olhando pra essa empresa, se ninguém tivesse plano de expansão nem nada, realmente, eles fariam esse tipo de coisa? Hum, eu acredito que não. Produtores rurais que trabalham no sul do estado da Bahia, agora estão adotando a tecnologia blockchain para rastrear e certificar a sua produção conforme foi noticiado aí pelo portal Notícias Agrícolas. Então a gente sabe que uma das tendências a nível mundial é a utilização da tecnologia blockchain, eu tô falando isso aqui desde 2017, e como todo avanço da humanidade, isso daí vai ter os seus pontos positivos e pontos negativos. Isso vai trazer uma melhoria absurda em questão de logística, em vários aspectos, né? A gente vai ter produtos rastreados desde sua produção, antes de chegar no fornecedor, depois no fornecedor, depois em quem vai industrializar o produto até chegar na nossa mesa, isso é uma coisa realmente interessante. Porém, também o avanço da tecnologia blockchain é algo que nos fará mais rastreáveis. Então, inclusive, eu já postei bastante material sobre isso, né? A hipótese que eu tenho dos quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico, que necessariamente, para que haja o controle populacional, precisamos de quatro pilares. Ou esses cavaleiros, né? Não são os meus da Bíblia, mas são quatro cavaleiros. Chamei assim porque o nome é legal. Então, a gente vai ter que ter uma vigilância constante a todo momento. Então, temos satélites, aí, ah, não, é satélite só para liberar a internet. Ah, tá bom, tá bom, tudo bem. A gente tem câmeras em vários lugares. Ah, câmera para a nossa segurança. E estamos o tempo todo também com os nossos celulares. Então, deve haver algum tipo de tecnologia de rastreio. E nós sabemos que, em épocas de pandemia, aqui no Brasil, por exemplo, vários governadores fizeram uma espécie de bem bolado aí com as operadoras de telefonia celular para identificar e rastrear onde as pessoas estavam. Então, assim, isso daí não é a teoria da conspiração. Não, não é isso. Isso é um dado real, é um fato, né? O Dória mesmo fez negócio. As operadoras passaram, então, informações sem a nossa autorização da nossa localização para saber se realmente eles estavam, as pessoas estavam cumprindo isolamento ou não estavam. Então, você tem esse primeiro pilar. Tudo isso vai ser registrado em algum lugar. Vai ser registrado de alguma forma. Então, temos aí a inteligência... Eu já pulei as coisas. Temos aí a tecnologia blockchain. Tudo isso não adianta de nada se você não souber como usar esses dados. Então, entra o terceiro cavaleiro, que é a inteligência artificial. E, por fim, tudo isso tem que estar conectado de uma maneira realmente muito rápida, até porque é uma carga muito densa de dados. E aí que temos a internet 5G barra 6G. Então, isso tem custos gigantescos, a implementação do 5G, sendo que tem vários lugares do Brasil, por exemplo, que nem internet tem, mas o pessoal está investindo, está metendo bronca, está indo para cima para implementar, sendo que as ondas são mais fortes, então tem menos alcance, então vai precisar de instalação de mais antenas. Então, assim, aquela coisa, né? Um inscrito aqui do canal, que inclusive colocou isso na minha cabeça, que tudo que a humanidade tem de evolução e de avanço, principalmente tecnológico, sempre vai ter coisas positivas e coisas negativas, e o ruim da blockchain é que ela será usada para o mal da população. Bem, né? Mas também o mal. Bom, meus amigos, e agora é oficial! Real Digital! A CBDC Brasileira está chegando! O Banco Central das Terras Tupiniquins, República Federativa Brasileira, anunciou oficialmente as diretrizes que vão pautar a emissão de uma moeda digital do Banco Central, a CBDC do país, e a expectativa deles é que, de fato, haja uma substituição do real físico pelo real digital. Será que o Fernando Henrique, quando lançou aí o real, ele chegou a imaginar que um dia as coisas seriam desse jeito? Hum, não sei. Mas vamos lá ler um trecho aqui, destacado pelo Banco Central, estimular novos modelos de negócio que aumentem a eficiência do ecossistema de pagamentos de varejo, é o que propõe o Banco Central do Brasil, com a extensão digital do real, que poderá se integrar naturalmente aos ecossistemas digitais e acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da economia brasileira. Então, meus amigos, camaradas, algo que eu tinha dito pra vocês faz bastante tempo. Olha, vou falar bem baixinho, bem no seu vídeo aqui. Quando eles lançaram o Pix, a ideia desde o início era essa. Eles terem a moeda digital brasileira. A gente não pode, então, simplesmente só lançar o real digital. A gente não tem como lançar a CBDC brasileira. Você tem que ter um sistema pronto pra tudo isso funcionar, pra tudo isso trafegar. E esse sistema, justamente, é o Pix. Então, meus amigos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que o conteúdo aqui tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sino das notificações. Deixa um like, um comentário e até mais.